Vamos repercutir as operações na região. A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira uma operação na cidade piedade de Caratinga durante a investigação, que apura uma possível fraude em concurso público. Segundo informações divulgadas, diversos investigadores estiveram em diferentes alvos, inclusive em outro estado, para cumprir mandados de busca e apreensão. Outras informações se conferem logo mais, 6h55 da noite, no MG Record com Roberto Tomaz. A gente vai acompanhar de perto aí os dobramentos disso lá de piedade de Caratinga.